Bom dia, meus amores. Começando aqui mais um vlog. Agora são... Acho que vai até 10 horas, mas eu acordei e era 8 horas, 8 e meia. Quase 9, na verdade. Acho que foi 8 e 40, por aí. Eu não me lembro. Enfim, já arrumei meu cabelo, já fiz a cama, já organizei, já fiz... Já lavei meu rosto. Gente, olha como no verão as minhas sardas, tipo, triplicam. Verão assim, né? A gente tá na primavera, porém... Tá com uma sensação ali. Hoje vai dar 27 graus. Muito, muito feliz. Então, eu vou fazer assim. Eu tô aqui com as minhas make-ups. Vou fazer... Soluço. Fazer uma make bem basiquinha. Não vou nem passar corretivo, nem nada, acho. Não é dó ali. Eu já lavei meu rosto, já escrevi meus lentes. Então, vou vir com um hidratante. Gente, esse hidratante eu gosto bastante. Eu sinto, como eu troquei meu anticoncepcional, eu sinto que esse hidratante, tipo, não tem hidratado assim tão bem a minha pele. Não sei. Parece que minha pele, ultimamente, tem ficado mais seca, sabe? Durante o dia, eu uso ele, claro, né? E durante a noite, eu uso, gente, não me julguem, quem é... como se chama? Quem é dermatologista, aí, que me acompanha, me perdoem. Porém, eu uso aquele Nivea azul na parte da noite. Eu sinto que ele é mais gorduroso, óbvio. Não conseguiria usar ele durante o dia, até porque ele é muito gorduroso. Então, eu uso ele para os pássaros. Gente, se tiver barulho de cachorro ou pássaro, não liguem, que eu estou com a sacada aberta e acaba que dá para escutar tudo. Mas, eu uso o Nivea azul durante a noite. Eu sei que ele é pesado e tudo, mas ele... ele suprime as necessidades. Agora... Eu falei que não ia passar corretiva, né? Eu vou só... Gente, não sei se me apetece, sabe? Mas eu vou passar. Um pouquinho, assim, de base. Bem aqui. 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 E na minha testinha, né? Ai, gente, estava tão ansiosa para chegar, assim, esses tempinhos mais calorzinhos, né? Eu amo calor também. Na verdade, eu amo frio. Porém, para curtir piscine, para sair, tem que ter verão, gente. Tem que ter sol, muito calor. Enfim. Hoje é sábado. Eu nem falei para vocês. Hoje é sábado, dia 13 de abril. Enfim. Ontem eu gravei um vlog para vocês, que já está no canal. Foi muito gostoso de gravar esse vlog. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem, assim, gravando vlog, sabe? Enfim. Mas, gente, foi muito bom. Eu fico muito feliz quando está esse tempinho, assim, aquele tempinho calor mais bom, sabe? Ai, eu não sei explicar. Enfim. Gosto do verão, mas também amo o inferno. Sem gente fedida nem nada, amo, amo. Estou numa fase da minha vida. Momento bate-papo. Estou numa fase da minha vida que eu ando muito reflexiva. Não sei, gente. Dá até medo, sabe? Dessa parte tão reflexiva. Não sei, gente. Eu estava vendo esses dias um vídeo sobre a crise dos 20, entre 20 anos e 30 anos. E eu acho que todo mundo passa por essa crise. Não sei. Eu sinto que todo mundo passa por essa crise. Até porque a gente sente, tipo, uma necessidade, não sei, uma autocobrança. A gente se cobra muito. Olha, é muito estranho. Eu queria, como que fala, que vocês comentassem como eu sei que é um pessoalzinho assim. Agora eu vou passar o blush. Como eu sei que é pessoas da cidade, sabe? Que seguem meu canal acima de 20 e tantos anos, sabe? Enfim. É muito estranho a gente passar por essa fase, né? A gente se cobra muito. A gente fica pensando, será que eu vou conseguir, tipo, ter uma casa futuramente? Será que futuramente eu vou ter isso? E eu acho que a gente adianta muito, muito sentimento, sabe? A gente, às vezes, nem... Eu acho que, às vezes, a gente não podia ter tanto sofrimento assim. Pensar tão longe. Eu acho que isso é papo pra outro vídeo. Eu acho. Agora, eu passo o blush. Vou passar um Curvex pra curvar esses cílios. E vou usar esse rímel aqui. Me pelou na minha boca. E vou usar esse rímel aqui da Cheglan. Ele é a prova d'água. E ele é maravilhoso, gente. Amo muito usar ele. E como eu não sei se mais tarde eu vou entrar na piscina, sabe? Então eu vou usar ele. Porque se a Cheglan entrar na piscina, eu não... Não fico com cara de panda. Enfim, acho que tá bom de rímel. Que é só pra ficar, gente, com uma cara assim mais aparentena. Você sabe? Que eu quero ficar com cara de morta. Mas, gente, eu não sei que dia. Acho que eu sempre borro. Esse bendito cílios, olha. É incrível. Tá bom, né? Então é isso. Vai ser um vlog, assim, bem divertido. Vou filmar algumas coisinhas pra vocês. Eu vou filmar sábado e domingo. Ou seja, um vlog do meu final de semana. E é isso, gente. Então, se você já tá aí, já curte o vídeo. Já se inscreva no canal, tá bom? Pra ficar por dentro de tudo aí, das coisas. E se eu entrar na piscina também filmo um pouquinho pra vocês, gente. Olha, eu no outro vídeo acabei... Era pra ter pego marquinha. Não peguei marquinha. Mas foi muito bom. Meu cabelo está assim. E é isso, gente. E se tiver mais alguma coisinha, filmo aqui pra vocês. Eu acabei nem mostrando meu look pra vocês. É um lookinho, assim, de verão. Olha. Deixa eu abaixar um pouco isso daqui. Ó. É um vestido longo. Estou com o vestido longo. E é isso, gente. Agora eu vou ver se ela é embaixo. Ver se minha sogra tá aí. Que eu nem sei se minha sogra saiu. Ai, esse sol tá maravilhoso. Gente, não tem ninguém em casa. Estou sozinha. Olha aqui. Ai, gente. Olha que imagem linda. E olha quem tá vindo ali. Mia. Enfim, não tem ninguém em casa. Eu ia fazendo porque era moço. Ai, olha aqui. Deve estar com fome. Aquela interesseira. O Mia. Enfim, eu tenho que tomar cuidado. Porque essa árvore aqui pica. Sabe? Então, não tem ninguém em casa. Estou completamente sozinha. E é isso, gente. Ai, tá um sol. Meu Deus. Que hora que eu vim pra baixo. Tá um sol muito forte. Tem alguém tocando a campainha. Já. Olha, estão tudo com fome. Não tá, Mia? Quer papar? Tu também, Dolly? Dolly. Tu também quer papar? A Mia quer, né, Mia? Tu quer um papar? O quanto eu estou viciada em tapioca, gente. Não está escrito. Aqui só tem mussarela. E eu gosto de fazer ela mais torradinha. Que aí derrete toda a mussarela, sabe? Na verdade. Na verdade, esse aqui é o queijo flamingo. Mas ele é muito bom esse queijo. Que fica bem assim, sabe? Derretidinho. E é isso. E tô tomando outro iogurte. Porém, esse aqui é com kiwi. E é isso, minha gente. Agora eu vou comer aqui. Vou me alimentar antes que eu me queime aqui. Meu Deus do céu. Olha como a cera. É normal, gente. Vou comer. Aqui o meu pequeno almoço. Meu café da manhã. E já paguei isso aqui. Porque agora tem algumas coisas para organizar aqui, né, minha gente. Que não é só comer, não. Não é só comer. Mas é isso. Até já. Minha gente, atualizações do momento. Já estou de biquíni. Coloquei uma saída de praia. Mas vou tomar um sol. Agora eu não vou entrar na piscina. Porque a piscina já está fechada. E também não sei mexer nisso. Desculpa o barulho, gente. Mas é assim que vai ter que ser. Vou usar esse bronzeador. Aqui da Garnier. Que é a Alma Solari. Que é uma Ideal Bronze. Óleo bronzeador sublime. Com óleo de coco nutritivo. É esse daqui. Recomendo muito, gente. Isso aqui ficou uma cor maravilhosa na pele. Só comece o biquíni do vídeo anterior. Por quê? Porque eu estou pegando marquinha, né, gente. Não compensa. E não convém eu usar outro tipo de biquíni. Para pegar marquinha. Então agora eu vou ali. Tomar uma duchinha. Vou passar o bronzeador. E já vem aqui, né, para a gente ver o que vai ser as atualizações. E esse é um vlog. Acho que eu vou deitar ali na espirroçadeira. Tomar um bronze. Ai, a água está tão fresquinha. Então eu vou vir usando bronzeador. Enfim, olha. Já saí do sol. Já recolhi a roupa. Já dobrei. Eu não cheguei a ficar com tanta marquita. Mas, tipo, está lá. Já dei banho na dólar. Acabei não filmando para vocês. Mas ainda está um solzito, gente. Ainda está bem assim. Fiquei um pouco vermelhita. Mas relevem. Então é isso, olha. Estou aqui, gente. E agora são meio dia e vinte. Meio dia e vinte. E eu vou organizar as coisas ali da mesa. Porque minha sogra está chegando. Para a gente almoçar daqui a pouco. Então eu vou fazer algumas coisitas aqui. E acho que sim. À tarde eu dou uma mergulhada. Olha, falta recolher... Tirar a toalha para colocar para aqui. Toalha da mesa. E aí Música Eu acabei nem falando pra vocês, mas a gente veio ver o irmão do João Pedro jogar pá, viu? A gente tá aqui, eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Viemos agora comer um Big Mac. Um Big Mac não, dessa vez foi diferente. Mas a gente veio ao Mac, viemos comer. Agora são 11h43, a gente saiu de lá, era 11h23, foi aí na 11h30 parece. A gente demorou um pouquinho pra sair de lá, mas o irmão do João ganhou, é isso que importa. Foi bem complicado, mas ganhou. E é isso. Agora a gente vai comer e vai embora pra casa, creio eu. Senão a gente mostra mais alguma coisa aqui, né Johnny? Tá bom, Johnny? Pedimos o Mac real bacon, que tá muito bom. O que que é? É que é o Zairo. É. Seu zã. Tchau. 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 É bem bom, Johnny. Meus amores, hoje eu não apareci aqui falando com vocês, porém, acordamos cedo. Já fomos ver o jogo do irmão do João, que era a reta final, Johnny? As quartas de finais. E agora são 6h49 da tarde, ainda está de dia, como vocês podem ver. Pronto, eu e o João, a gente fomos almoçar fora, que nem eu mostrei para vocês. Aí depois sim a gente foi lá ver o irmão dele, porque o primeiro jogo a gente não conseguiu ir, a gente chegou atrasados. Não, exatamente, desculpa, porque de manhã eram os quartos de final. De manhã eram os quartos de final. E agora... É, o primeiro jogo a gente perdeu, porque a gente chegou lá meio-dia e já tinha acabado. E agora era as meias de final. Eles perderam, não conseguiram ir para a final. Isso. Então, enfim, foi isso. E depois a gente foi, depois assistiu o jogo, que foi as duas, três e meia, né? Sim. Esse último jogo foi as três e meia, no qual eles perdeu, porque tinha mais um outro jogo para eles ganharem mesmo, né? No caso. Para ir à final. Para ir à final mesmo. E aí, é isso. Depois a gente foi no Furadouro, né? Fomos ver o mar, caminhamos, tomamos uma Summer's Beach, que eu filmei aí para vocês também. E a final, a gente também no almoço... Tremossos. 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 E é bom. É muito bom. E a gente foi tomar açaí. Antes de assistir o jogo, a gente foi tomar açaí. E foi isso, o dia foi esse. Foi, sim, bem gostoso o dia. Ainda deu bastante, não entrei na piscina hoje, a gente não fez nada assim nessa parte. Hoje está bem quente. Agora deve estar a quantos graus? Agora deve ter abaixado um pouco, né? Para ir. Enfim. E é isso. Se tiver mais alguma coisita assim de diferente, vou mostrar agora. Eu e o João Pedro vamos assistir um filme, que o João nunca assistiu as branquelas, sabe? Então é esse filme que ele vai assistir. E é isso. Até já. Se não tiver mais nada nesse domingo, que eu acho que não vai ter. E eu venho aqui e finalizo o vídeo com vocês. Tchau.